Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente! Eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Yasmin Evaristo. E antes do programa começar, eu gostaria de agradecer as nossas madrinhas Carolina Ronconi, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Tiago Maia. E o nosso recadinho de sempre, né? O Feito por Elas é o podcast independente, a gente doa as nossas horas de trabalho para produzir o conteúdo para você que está nos ouvindo. Mas a gente ainda tem gastos com servidor, com equipamento, hospedagem, edição e outras coisas más, né? Então, se você puder apoiar o nosso trabalho, colabora com a gente no padrim.com.br, no catarse.me ou no patreon.com, os três barra Feito por Elas. A gente tem diversas categorias com vários valores, todas elas com contrapartidas diferentes para você. Então, você pode ir lá, dar uma olhadinha no site, escolher a que se adapta melhor ao que interessa a você. E, claro, né? A gente sabe que são tempos difíceis, né? Então, se você também puder nos ajudar divulgando o podcast para que ele chegue a novas pessoas que nos ouçam, isso nos ajuda demais. Obrigada para todo mundo aí que está colaborando e nos acompanhando. E no nosso programa de hoje, vocês já perceberam, né? A gente tem a presença da convidada que já é de casa, né? Yasmine Evaristo. Yasmine já participou dos nossos programas sobre a Raifa Al-Mansur, sobre Rafiki, sobre Bela Vingança. E ela é crítica de cinema dos projetos Longa História, Music Non-Stop, Clube da Poltrona e Entrando Numa Fria. E, recentemente, também entrou para a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine. Obrigada por aceitar o convite, por voltar para o nosso programa, Yasmine. Eu que agradeço de novo, gente. Eu adoro vir aqui conversar com vocês. Eu amo o feito por elas. E aí, mais uma vez, muito obrigada. Ai, maravilha. E, bom, o nosso programa de hoje é sobre o filme Shiva Baby, que é o primeiro longa-metragem dirigido pela Emma Seligman. Esse filme está disponível na MUBI. Ele foi escolhido em votação entre as pessoas que assinam o nosso financiamento coletivo, né? Então, essa também é uma das contrapartidas, momentos de escolhas das nossas pautas. E a MUBI, sabendo que essa seria a nossa pauta, disponibilizou duas assinaturas de um ano para nós sortearmos. Então, se você está ouvindo o nosso programa na quarta-feira, quando ele sai, ou até na quinta-feira, corre para o nosso Instagram. O sorteio vai ser feito na própria quinta, então ainda dá tempo. E se você não ganhou o sorteio, a gente tem no post um link para 30 dias de MUBI de graça. E aí, você pode assistir a Shiva Baby, para poder ouvir o nosso programa, que vai ter spoilers. E a outros diversos filmes que estão disponíveis no catálogo do streaming. E, bom, revendo o filme agora, eu percebi que... Na verdade, eu continuo falando, né? Eu falo Shiva Baby, Shiva Baby, mas eu percebi que eles no filme falam Shiva, né? Que, tipo, Shiva é a deusa hindu, né? E Shiva é o velório judaico, né? Então, eu estou falando errado. Mas, sei lá, eu me acostumei aí, nesse processo, a falar Shiva Baby. Mas, enfim... Shiva Baby, para me corrigir, né? É uma comédia, mas é uma comédia super tensa. Eu achei engraçado, mas ela é aquela comédia incômoda, que deixa a gente um pouco nervoso no processo, assim, né? É muito envolvente e é uma história sobre uma jovem que está tentando encontrar ali o lugar dela nessa convivência com as pessoas que estão ao redor dela e as identidades dela. É um filme bem desconcertante e eu acho que uma boa parte do humor dele está, ao mesmo tempo, no absurdo das situações que ela está vivendo. Mas, também, no nosso próprio desconforto assistindo a isso. Inclusive, ele é bastante comparado com o Uncut Gems, que é uma comédia recente, também com o protagonista judeu, que é interpretado pelo Adam Sandler. Tem essa pegada de causar incômodo, mas eu, particularmente, achei Shiva Baby bastante divertido. E, com o Uncut Gems, eu só me estressei, mas eu sei que é um filme que muita gente gosta. E, aí, eu queria te perguntar, Yasmin, pra começar, se tu chegasse e assistiu o Uncut Gems, sobre essa comparação. Eu não assisti ainda, eu sou super fãzinha do Sandler e não vi ele, mas esse ano eu já vi três vezes, como se fosse a primeira vez. É assim que acontece. Eu assisti como se fosse a primeira vez no cinema. Eu também. Mas, aí, é porque eu sou fã da Drew Barrymore, né? Fofíssima. Pois é, mas acabou que o Uncut Gems, né, eu acabei não vendo ainda. Enfim, né, essas correrias da vida, alguns filmes são sacrificados, e aí, passam. Mas eu ainda virei, eu ainda virei, porque o Sandler e eu temos uma relação de amor. Pra se estressar ao invés de rir, talvez, né? Exatamente, exatamente. E, bom, com exceção da cena de abertura, que é uma cena em que a protagonista tá com um personagem que a gente já vai falar sobre ele, mas, enfim. O filme inteiro, ele se passa justamente nessa recepção, né, que acontece depois do enterro de uma amiga da avó da protagonista, a Daniele, né? A Daniele, ela tá terminando a faculdade, ela precisa procurar um emprego. Também porque ela diz pros pais que ela é babysitter, mas aí, nessa abertura que aparece ela em outro local, a gente descobre que, na verdade, ela é sugar baby, né? Então, se alguém não é familiarizado com o termo, né, sugar baby é quando a pessoa, ela tem um relacionamento com uma pessoa mais velha e com dinheiro, nesse caso, um sugar daddy, né? Em troca de benefícios financeiros. E aí, esse é um dos trocadilhos do filme, né? Porque ela é uma sugar baby no shiva, então, shiva baby, enfim, tô explicando o título do filme. E aí, ela tá nesse ambiente aí que tem pessoas que conhecem ela, aparentemente, desde criança, mas com as quais ela não parece ter muita familiaridade. Inclusive, ela erra o nome da senhora que morreu porque era uma amiga da avó dela, mas ela nem chegou a conhecer a avó em vida. Então, alguém realmente com um contato muito distante, né? Mas, nesse ambiente, essas pessoas, esses conhecidos da família, é onde se passa essa narrativa e eu fico impressionada como essa repetição que acontece o tempo inteiro das pessoas perguntando pra ela E o emprego? E o que você vai fazer agora? Ex-namoradinho? É claustrofóbica, né? A gente se sente pressionado junto com ela nessa situação e tu também ficaste com essa sensação, Yasmin. Nossa, eu fiquei completamente incomodada. O tempo todo eu ficava sentindo, eu fiquei sentindo que a Daniela, ela não era alguém, vamos colocar alguém, bem entre aspas, assim. É como se ela não conseguisse avançar nos desejos dela, porque ela nem sequer sabe quais são esses desejos que ela tem, assim, de como que ela vai se realizar na vida. E aí, à medida que o filme vai sendo desenvolvido, eu fiquei pensando assim, quantas vezes, principalmente nesse período que a gente tá transicionando ali entre adolescência pra vida adulta, o quanto que nós somos levados a fazer o que os outros esperam da gente e não o que a gente pode querer fazer, né? A situação da protagonista é isso. Tudo que vai acontecendo ali naquela situação, no Chivá, gira em torno das expectativas que a família e que essa comunidade judaica a qual ela pertence tem, né, de expectativa. E, assim, vamos ser bem honestos, tem hora que o filme é muito mais um filme de terror do que uma comédia de tão angustiante e tensas que são as situações, gente. Aquela situação do celular, nem vou entrar em detalhes, mas aquele celular, gente, o celular, pra mim, ele foi o equivalente ao prego na escadaria de um lugar silencioso, um. Inclusive, ela se vale um pouco, a Emma Seligman, né, dessa linguagem do horror, tem uma sequência específica em que a gente vê um close ali, né, no rosto da Daniele, e ela suando da tensão daquela situação toda, e a situação toda, na verdade, são só conversas, né? Mas, nossa, é muito tenso, eu fiquei muito tenso. Eu assisti duas vezes esse filme e amei, mas é aquele amar difícil, né, que a gente se coloca ali no lugar da personagem, né? E uma coisa que eu gosto muito no filme é justamente essa premissa simples, porque é só uma reunião social, né? E a partir dessa reunião ali, desse encontro de pessoas, é que se explora essas ansiedades, e ansiedades juvenis, né? Porque se ela tá terminando a faculdade, ela tem qualquer coisa aí entre 21 e 25 anos, né? E aí entra a questão de emprego, carreira, renda, três coisas diferentes, parece que é a mesma coisa, né? Mas são três coisas diferentes, né? Porque ela tem uma fonte de renda, mas ela não tem nem emprego, nem carreira, né? E aí, relacionamento, sexualidade, e esse filme me fez pensar muito sobre eu mesma nessa época, que eu era muito ansiosa com essas coisas também, e eu tive uns empregos bem ruins, assim, tanto antes quanto depois de me formar. Eu tava até conversando contigo antes da gente gravar, né, aquele seriado Girls, quando começou, da Lena Dunham, que eu sei que existem várias questões aí, a Lena Dunham é meio polêmica, enfim. Mas ele estreou em 2012, e na época eu tinha, então, 27 anos, eu me formei com 24, e aos 27 anos eu ainda não tinha conseguido encontrar um caminho pra ter uma carreira. Eu tinha empregos e eu tinha renda, mas eu não tinha uma perspectiva de carreira naquele momento. E isso era um negócio que me fazia me identificar muito com, principalmente, a personagem da Lena Dunham, né? A protagonista, porque eu acho que a gente é aquela geração que teve a possibilidade de estudo, nós pudemos fazer uma faculdade, ao contrário, talvez, das gerações dos nossos pais, nossos avós. Existe um legado aí, em termos políticos, no Brasil também, né, que é inegável. Mas a gente também é uma geração que foi largada, no sentido de que, pra gente, não existe mais mercado de trabalho, né? Não existe mais perspectivas de carreira e tudo mais. A gente vive esse mundo que foi uberizado nesse processo, né? E como que fica um mundo em que todo mundo é empresário, né? Entre aspas, todo mundo é meio, todo mundo é empreendedor, né? E aí, hoje, essa ansiedade, de certa forma, não me afeta tanto como me afetava aí na idade da protagonista. Não porque é uma questão resolvida, né? Porque, sei lá, hoje eu tô com 36 anos e também continuo sem ter uma certeza de carreira, né? Então, não é que não existe essa insegurança. Mas hoje, com a experiência, com a idade, com a passagem do tempo, enfim, a única coisa que eu sei que eu posso fazer é rir, né? É sorrisos, né? Porque a gente já sabe que as coisas vão ser assim, né? Mas a forma como isso se expressa nas cobranças externas ali no filme, e vai não crescendo, né? Vai ampliando sempre a cada sequência, a cada contato com novas pessoas. Aumenta a ansiedade, aumenta a tensão, e eu acho que isso é muito bem trabalhado. E a Emma Seligman, ela trabalha isso na câmera também, né? Então, é uma câmera na mão, que passa esse senso de caos, essa instabilidade da situação da Daniele naquele momento. Às vezes, a câmera fecha no rosto dela, ou, às vezes, ela se afasta, mas ela reforça que a Daniele tá fisicamente encurralada, muitas vezes, por outros personagens contra a parede, por exemplo. Então, um encurralamento físico mesmo, não só esse encurralamento psicológico da cobrança, né? E eu sei que eu já usei o adjetivo aí, claustrofóbico, né? Na abertura, mas é que eu acho que, realmente, assim, o filme, ele me passa uma sensação de claustrofobia. Eu concordo, assim, completamente com tudo que você disse, e eu acho que tem uma coisa importante também, que é esse design de som, que vai mostrar as conversas paralelas que estão acontecendo. Elas acontecem em tons distintos, como se fossem um som ambiente mesmo, mas sempre tem algum momento que ressaltam algo em alguma conversa, que vai tornar mais claro algo que tá sendo dito, que é um comentário, uma crítica, a Daniele vai ajudar nesse clima de claustrofobia e opressão, né? Que a diretora quer passar. Eu li em algum lugar, eu não vou lembrar agora, que foi uma entrevista que a diretora deu e que ela fala que, quando ela recebeu as dicas de como fazer um filme, já que é o primeiro longa-metragem dela, tinha essa coisa assim, faça um filme fácil, escolha um ambiente único que você consiga filmar o tempo todo nele e tal. E aí que ela foi olhar isso, assim, como que ela faria um filme dentro de um espaço fechado, por exemplo, de uma casa, de um evento, algo do tipo. E que ela se deparou com muito filme de terror, suspense e thriller. Então, justifica a gente estar com essa sensação de, sabe, essa coisa que eu brinquei, falei, isso é muito mais um filme de terror do que uma comédia. Justifica isso, porque ela percebeu que se você provoca angústia no espectador, em quem está assistindo, você mantém ele ali. E aí ela não queria correr o risco de que ninguém quisesse largar o filme. E eu acho que é efetivo, né? Um filme de uma hora e dezessete, ele não é longo, ele é até menor do que a gente tem acostumado a ver de filmes que são na faixa de 90 minutos, uma hora e meia por aí. Ele é um pouco menor, mas ele é extremamente tenso, né? E outro recurso que eu acho que ela conseguiu usar muito bem também, na direção, direção de arte, fotografia e tal, é a iluminação mais escura em alguns cômodos, que é o espaço mesmo. Ela é potencializada pelas vestes do luto e também pelas cortinas que estão um pouco fechadas e tal, né? E isso torna tudo muito, é muito intimidador esse ambiente ali. E aí existe um contraponto, é porque tem alguns momentos que parece que a Daniela está querendo fugir ou respirar, e aí ela costuma sempre sair para algum lugar onde é muito iluminado. E normalmente é a cozinha, o banheiro, e aí a gente tem uma outra situação que é do lado externo da casa. E são sempre momentos onde ela é obrigada, ela percebe que ela precisa respirar, né? Pensar no que ela vai fazer, mas sempre tem esse retorno, esse lugar de opressão que deixa ela incomodada. Eu acho que é bacana para quem for assistir o filme depois de ter ouvido o podcast, observar essa transição dessa iluminação, ela é sutil, mas sempre está acontecendo essa gradação de tons, assim. É como se cada vez que ela entrasse para enfrentar esse problema, para provocar essa sensação de opressão mesmo, como se algo estivesse apertando ela, o clima é um pouco mais escuro. Nossa, perfeito! E isso que tu mencionou da duração do filme, que realmente não é um filme longo, né? Longe disso. O filme também é adaptado de um curta da própria diretora, mas eu não cheguei a assistir a versão curta-metragem de chegar a ser a ver. Não, não vi também, não. Pois é, eu fiquei pensando agora também em como que ela pode ter expandido, né? Essa narrativa, mantendo o mesmo mecanismo, né? Porque eu acho que é fácil, quer dizer, não subestimando o trabalho dela, mas pensando que é esse ambiente único e que ela está realmente explorando a tensão da interação social, né? Então, 20 minutos ou 1h20, né? Mantendo mais ou menos a mesma lógica, né? Eu imagino que seja isso. Ela falou também nessa entrevista que era sobre a questão do terror. Ela falou que na hora que ela faz a personagem, não chega a ser autobiográfico, mas como ela teve essa experiência de entrar em aplicativos e ter, entre aspas, esses relacionamentos como Sugar Baby, que ela quis falar desse lugar, que fosse um lugar que ela dominasse. Que isso também teve a ver, né? Com a dica das pessoas que apoiaram ela, professores, né? As pessoas que foram os mestres e as mestras dela, falando sobre essa coisa. Você não precisa fazer um filme biográfico, mas se você fala de algo que você conhece, é muito mais fácil de você conseguir contar essa história, assim. Não tente criar muitas coisas. Trabalhe dentro dessa parte de segurança que você pode desenvolver muito mais. E aí, quando ela faz isso e ela cria essa personagem da Daniele, que o que ela queria mostrar também, o outro motivo que justifica ela fazer isso muito com essa característica de thriller, de terror e de horror, é porque ela quer falar desse conflito mesmo. Uma moça que naquele momento ela precisa colocar frente a frente todas as versões dela que já foram feitas pelos outros, pra ela conseguir entender quem ela é. Nossa, isso é muito interessante. É, e aí é maravilhoso. Eu achei muito legal ler isso agora, porque eu fiquei pensando o tempo inteiro é isso, né? Tem a Daniele do pai, tem a Daniele da mãe, né? Tem essa garota que vai bater de frente com o relacionamento dela, né? Com os relacionamentos, na verdade. Tem a comunidade que conhece ela desde a criança. Então, existem várias pessoas ali acontecendo na expectativa dos outros. e aí ela é essa amálgama que precisa de ser lapidada, né? Quem que ela é de verdade? Sim. Eu até coloquei na sinopse e na abertura falando de alguém que tá negociando as suas identidades, porque a minha percepção foi exatamente essa, de que ela é essa junção de várias expectativas daquilo que rodeiam ela com aquilo que ela mesma tá tentando projetar em relação a essas expectativas, enfim, o que ainda não aconteceu e tudo isso, né? nesse caos desse encontro social. Então, realmente rola muito essa negociação, né? E aí, eu acho interessante a forma como fica muito claro que uma boa parte da expectativa externa que recai sobre ela é por causa da hierarquia de carreiras, né? Então, ela diz pro Sugar Daddy que ela faz direito. E aí, porque direito é mais valorizado que o curso de verdade dela que ela estuda gênero e mídia, né? E aí, ele fala que gosta de bancar ela porque ela é uma mulher empreendedora, ela não é essas coisas sem futuro de fazer sociologia, aí, né? E aí, eu pensei nossa antropóloga que trabalha com gênero e mídia, né? Só o apito aqui, né? E os pais dela também, né? Não sabem lidar com a carreira dela, não sabem nem explicar pros outros. E aí, em algum momento ela também tenta justificar, né? Que feminismo não é uma carreira, é uma lente pra entender as coisas. Porque estavam falando ah, sua carreira é no feminismo, né? Enfim, eu me diverti com essa questão da carreira, mas é um retrato de uma ansiedade que as pessoas jovens têm e que tem mais por causa dos outros do que por si mesmos, né? Porque eu acho que se a gente ali nos nossos 20 anos pensasse nas nossas escolhas profissionais só em virtude daquilo que nos atrai sem essas pressões externas seria muito mais simples, né? E hoje, obviamente, né? Como eu tava falando antes a gente não sente mais o mesmo tipo de pressão que sentia 10, 15 anos atrás, né? Não liga tanto pra isso como quando a gente tinha a idade aí da Daniele, né? E não sei se contigo também é assim. É, o tempo, né? A idade, ansiolítica e terapia vão fazer a diferença na vida da gente, né? A gente passa a importar menos com essa pressão e eu acho também assim eu parei de permitir que as pessoas colocassem expectativas em mim, sabe? Eu acho que a gente precisa de fazer esse exercício algumas pessoas e não é de maldade eu entendo que as pessoas às vezes projetam algumas coisas na gente não é por maldade todo mundo de certa maneira faz isso só que isso esgota a gente então é aquele momento que você tem que parar e falou assim olha, você pensou isso você queria que isso acontecesse mas existe uma pessoa aqui que toma decisões que passa por situações que você não tá a par então, por favor não projetem em mim mas eu pensei também muito ao ver o filme que até hoje tem certas festas e eventos que me acendem uma cinenezinha de ansiedade, sabe? Porque na minha cabeça existe essa neura de alguns anos de que uma hora vai rolar essas perguntas irritantes e é que eu mais detesto a tal de uns namoradinhos gente, eu não tenho paciência pra isso eu não dou conta sabe? e aí tem isso você disse agora sobre ela quando ela mente pro sugar dela falando que ela faz direito nesse filme dentro daquele ambiente você tem a Maya que é essa fonte de ansiedade também porque a Maya é o exemplar de sucesso a Maya é esse exemplar de sucesso e provoca essa frustração no Daniele porque a Maya é muito bonita ela tá dentro do que as pessoas ali tem como uma beleza tem até essa questão de toda hora alguém apertar a Daniele fala que ela tá muito magra você tá com anorexia o que você tá comendo por que você não desenvolve sabe? que corpo é esse? então a Maya tá dentro desse corpo ideal ela faz direito ela está cheia de propostas de emprego ou seja ela é tudo que a Daniele deveria não é nem o que a Daniele gostaria de ser ela é tudo que a Daniele deveria ser de acordo com as outras pessoas é pensando nessas fontes de ansiedade da Daniele que nem que tavas falando que no final das contas ela não necessariamente quer ser como a Maya mas é como as pessoas gostariam que ela fosse ou se apresentasse enfim né e aí a gente tem essa outra fonte de ansiedade porque a gente falou né que uma parte é a questão da carreira emprego e tudo mais a outra parte é a sexualidade né e aí tem esse cara que é o Sugar Daddy dela e que aparentemente ela tá realmente envolvida com ele né parece que nesse processo ela até descobre que talvez mais do que ela imaginava né e por um acaso do destino ele conhece os pais dela ele fala que já trabalhou com o pai dela e ele também aparece no Chivá e aí ela descobre a mãe dela comentando né que ele é casado e ela fica ali né super abalada com essa notícia né porque ela não sabia que ele era casado e que tem uma bebezinha eu fiquei igualzinho a ela passada assim o que que tá acontecendo aqui pois é e aí a chegada da esposa dele piora a situação toda né porque ela se vê ali se comparando com essa outra mulher então mais uma fonte de ansiedade né ela é interpretada pela Diana Agron né então pra quem assistia Grina e aí a Emma Seligman ela usa muito a própria linguagem do filme pra expressar as sensações da Daniele tu tinhas mencionado o trabalho de som né então tem umas duas vezes que ela deixa a Daniele em primeiro plano sem a profundidade de campo e aí a gente vê os pais dela e o casal né do Sugar Daddy com a esposa embaçados lá no fundo falando da vida perfeita deles e a gente na frente junto com a Daniele ouvindo o que eles tão falando né mas sem ter a visão propriamente né e o barulho do bebê né chorando que é o tempo inteiro né é um incômodo que tá sempre presente ali de vez em quando dá uma parada mas aí retoma o choro do bebê e que é o segundo trocadilho do título né porque um monte de gente fica perguntando quem que traz um bebê pra um chivar né e esse cara Yasmin nossa gente eu fiquei com muita raiva dele nossa eu fiquei com muita raiva dele e aí assim parece que na primeira cena que tem esse encontro deles a sensação é de que ele é o emocionado né entre asas porque ele tem aquela coisa de não vem cá tô te abraçando tô te fazendo um chamego e ela lá parada assim do tipo amigo me pague né ela rígida ali né tipo no abraço né desconcertada mecânica incomodada ali sabe tipo assim nós temos só uma troca de benefícios aqui e tal e quando ela depara com isso é óbvio que tem esse fator que você falou né que é de mostrar que ela tá muito mais envolvida do que ela admite estar e óbvio que tem essa comparação toda porque a esposa do cara é o ideal de perfeição assim mesmo com as críticas que a mãe e as outras mulheres fazem assim ah mas ela não é judia e eles casou com uma mulher que não é judia e tal ela é empresária né ela é empreendedora tem não sei quantas empresas é um casamento né sólido casa própria uma filha ou seja mais um motivo pra Danielle parar e pensar será que um dia eu vou ser assim e aí eu acredito que ela ficava pensando que seria isso mesmo né que ela não estava envolvida o bastante que ela teria os benefícios dela e poderia ficar ali sendo essa pessoa porque eu acho que essa personalidade essa persona que ela tem da Sugar Baby é também um pouco de afrontar né a expectativa da família e aí eu acho que ela ficava pensando que seria muito tranquilo e aí ela vai cair justamente no que a família gostaria que ela tivesse que é se apaixonar por alguém envolvido só que aí ela vai se apaixonar justamente por pessoa entre aspas errada né é e rola uma tensão né com essa esposa dele né as duas ficam se comportando estranho ali ficam desconfiadas ela chega a falar que esse modelo de perfeição né de girl boss é algo que ela não quer pra ela e a Maya inclusive menciona né que ela estava emanando uma certa misoginia entranhada ali né em relação a outra mulher sem saber né o que estava rolando né e aí tem a questão do bracelete caro né que ele deu um bracelete igual pras duas a mãe dela já tinha questionado ela sobre esse bracelete a esposa dele disse não mas esse bracelete é um lançamento é de agora né e aí a Daniele na cozinha diz que então é melhor terminar antes que ele gaste todo o dinheiro da esposa porque fica claro também que ele é um sugar daddy que tem esses gastos elevados com a Daniele mas que na real não é o dinheiro dele é o dinheiro que a esposa ganha com suas três empresas né e aí a esposa entra e aí eu acho que fica meio claro no filme que ela meio que já sabia da Daniele ela subentendeu ali pela conversa pela atenção pelos questionamentos que a Daniele fez e que nesse momento ela ouviu toda essa conversa então pra mim ficou meio que claro que ela entendeu o que estava acontecendo ali né eu acho que outras pessoas também vão sentindo essa tensão que tem entre a Daniele e o Max porque muitas pessoas perguntam essa pergunta surge várias vezes que é vocês se conhecem de onde mesmo porque e aí tem isso né a comunidade judaica todos eles convivem aquelas pessoas todas se conhecem de alguma maneira mas ninguém entende como que eles dois se conhecem porque parece que os dois estão bem afastados desses encontros de ir à sinagoga que eles inclusive falam isso né não gente conhecendo a sinagoga ele tipo assim não mas você vai tem anos que você não vai e tal e aí é isso né vem o questionamento e sempre tem alguma troca de olhares entre eles mas entre as pessoas que perguntaram também que tá falando assim algo de errado está muito errado nessa situação sim inclusive um momento que eu achei até um pouco comovente que é o momento em que a mãe dela chega a tentar questionar você não é e aí ela não consegue terminar a pergunta porque ela é interrompida assim mas uma preocupação da mãe dela em relação ao bem estar dela o que tá acontecendo porque ela claramente fica abalada emocionalmente com tudo que acontece ali nesse encontro né e eu acho que a mãe dela apesar de todas as cobranças expectativas ali mostra que rola uma preocupação mas ela não consegue concretizar esse questionamento nessa pergunta e outra questão que aparece no filme né é o relacionamento mal resolvido que ela tem com a Maia porque a gente fala sobre isso né que a Maia é uma fonte de comparação pra ela mas a Maia também é uma ex-namorada de adolescência então elas falam que foram juntas pro baile de formatura enfim tem toda uma bagagem ali né que volta né nesse reencontro né mas esse conflito que é uma tensão no início que elas se provocam né se estranham me parece assim que se resolve bastante facilmente até com esse reencontro é tem essa provocação mesmo né no início mas elas resolvem bem parece como assim parecendo pra mim muito mais que essa tentativa imatura de falar ah eu não ligo pra você mais e tal e que isso pode estar relacionado um tanto a essas pressões externas né o tempo todo tem pessoas que ficam comentando da fase pela qual elas passaram sempre que a mãe da Daniela apresenta ela pra alguém tem uma justificativa de que ela não namora mas ela vai arrumar alguém aí cola um buchicho e ela fala não essa fase já passou né e isso é assim é transparente como que é o clássico tratamento pra pessoas que são bissexuais né é taxado de invulgação emoção indecisão fase ou promiscuidade tem alguns momentos que tem uma briga dela com a mãe né que a mãe dela fala com ela que ela não precisa de ficar se jogando desse jeito que ela tá flertando inclusive na hora que a mãe dela conta que o Max é casado porque rola um estranhamento com a Maia rola esse estranhamento com o Max e a mãe dela ficando tipo assim você não precisa de ficar se jogando pra nenhum dos dois até porque você passou dessa fase pra demarcar do tipo você não tem que se jogar pra Maia e aí ela fala com o outro assim e ele é casado então assim né é muito complicado ela vive esse estigma ali o tempo inteiro justamente pela maneira como as pessoas estão tratando ela elas na verdade né esse diálogo com a mãe eu acho muito engraçado até porque ela dá uma resposta assim é tipo uma cortada assim né um ai mãe né mais ou menos dizendo assim mas o que você acha acha que eu vou chupar ele no banheiro num chivar né corta pra meia hora depois ela tentando chupar ele no banheiro num chivar né então assim essa rima dentro da própria narrativa eu achei muito bom assim muito engraçado mesmo porque é aquilo que eu falei até na descrição da abertura do programa porque são situações absurdas quem que faria isso num chivar né aí vai lá ela e faz né desconcertante né eu acho que o melhor do filme é justamente isso é ficar desconcertado com todas as situações que vão acontecendo como elas vão se sobrepondo e acumulando não é muito divertido é e aí tem uma outra coisa que me chamou a atenção que é a trilha e eu sempre falo que eu não costumo prestar muito atenção em trilha não é um aspecto que eu repare muito no áudio visual né mas essa trilha ela destaca bastante porque são só cordas é tipo um violino as cordas só sendo aquele som da corda sendo puxada realmente pra voltar né e tem uns barulhinhos que eu não consegui identificar se é algum instrumento alguma outra coisa que tá sendo usada junto mas é só isso é o violino e um barulhinho e é sempre super incômodo e super estridente não tá em todos os momentos mas é acionado nos momentos em que é necessário ali trazer também esse incômodo sonoro eu achei muito bem utilizada a trilha é a trilha essas conversas paralelas que eu falei um pouquinho antes né o choro da criança que você já tinha citado tudo isso contribui muito bem pro ambiente enlouquecedor ser formado ali né é muito engraçado novamente falando da entrevista que eu li da diretora ela vai falando dessa construção toda do thriller etc e obviamente que ela vai falar também dos atores e eu achei legal porque ela falou assim é aquele legal entre asso assim legal mas nem tanto ela falando que ela ficou se sentindo muito mal de trabalhar com aquela quantidade de atores muito bons porque ela tá só começando e que bateu uma crise da impostora enorme nela aí eu fiquei pensando meu Deus como que a personagem também tem isso né a personagem se sente ali o tempo inteiro como alguém que não alcança nada porque não vai dar conta e tal etc eu achei muito bacana quando ela coloca isso e eu acho que a gente já conversou sobre isso várias vezes também né Isa de como que bate aquela síndrome de impostora na gente o tempo inteiro justamente por essas cobranças que fazem da gente nossa totalmente é e ainda sobre o filme só pra fechar gente eu acho que aquela situação do carro é a cereja do bolo gente é maravilhoso é maravilhoso eu penso quando assim você acha que nada mais pode dar errado pode ficar pior pode dar muito mais errado e é isso eu gostei muito desse filme não e é aquela coisa banal né em festa de família quem que vai pegar a carona com quem pra ir embora é um negócio que super poderia acontecer em qualquer situação mas ali extrapolado num limite do cômico mas nesse senso de incômodo que é o filme inteiro né que funciona muito bem também sim sim é ótimo mesmo eu gostei bastante desse resultado é o que eu disse ele é desconcertante é constrangedor esse elemento de tensão que ela cria é um elemento de tensão muito bom porque é o tempo inteiro a partir do momento que começa porque é diferente você entende que ela está constrangida de ir para um evento né que ela não quer ir mas quando você tem esse primeiro contato de ai te conheci desde criança o que você está fazendo que ela começa né que ela vai gradativamente ali mostrando que alguma coisa errada está para acontecer e aí tem esse plot que o cara chega na hora que o cara chega eu falei gente deu muito ruim porque uma coisa é ser ir para um funeral de alguém que você não conhece e você encontra sua ex tá ok é tenso mas vai ser aquela coisa cómica e quando o cara chegou eu falei meu deus o que que está acontecendo a pessoa pior sua ex e seu atual né sua ex e seu atual e você fica meu deus o que que está acontecendo é muito engraçado é muito engraçado e é legal isso também né que aí no pós dá muita vontade de rir mas durante o filme assim mesmo dando umas risadas tinha uns momentos que eu ficava assim meu pai do céu esse povo vai caer no braço ai meu deus do céu esse celular alguém vai achar esse celular meu deus do céu eu ficava muito tensa mesmo isso é um rolê muito de assistir filme de suspense assim de esperar a hora que o assassino o bandido o bad guy ia chegar e sei lá fazer alguma coisa estranha acontecer sim é um filme de segurar a respiração em vários momentos exatamente e é isso gente Shiva Baby é essa comédia realmente constrangedora eu geralmente não costumo gostar de comédias que constrangem os seus personagens mas aqui não é aquele constrangimento que nem comédia pastelão assim né ou aquelas comédias que tratam os personagens como idiotas o tempo inteiro é uma comédia que nos coloca no lugar dessa protagonista nas expectativas que são criadas em torno dela nas cobranças nas cobranças que ela mesma elabora né em torno dessas expectativas enfim é essa essa mistura de elementos né de tradição e religiosidade e ritualística judaica muita comida carreira sexualidade bissexualidade no caso né juventude e medos tudo isso embalado nesse pacote de comédia né a gente recomenda demais pra quem ainda não assistiu acho que é um filme que vale a pena e é um lançamento desse ano mesmo né então acho que vai aparecer com certeza em listinhas de melhores do ano no final do ano na minha já tem vaga garantida e pra quem não assistiu ainda embora a gente recomenda né sempre que é melhor ouvir o nosso programa depois de ter assistido mas às vezes acontece né mas pra quem não assistiu ainda o filme tá lá disponível na MUBI e corre pro nosso Instagram pra participar do sorteio e aproveitando o gancho a gente pede que se vocês tiverem interesse no nosso conteúdo pra além dos nossos podcasts pra nos seguir no nosso Twitter no Instagram no Facebook e no Leatherboxd feito por elas porque diariamente a gente tá postando várias coisas pra além dos nossos programas lá enfim dicas de streaming aniversariantes listinhas e tudo mais avalia a gente no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência além do site e do feed os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e no YouTube se não tiver em alguma avisa a gente que nós tentamos dar um jeito né e os links e as referências de tudo que a gente cita aqui no programa estão sempre listadas no post obrigada Yasmin por participar demais desse programa é sempre muito gostoso conversar sobre cinema contigo especialmente né com um filme divertido e levinho dessa vez levinho né assim relativamente né obrigada demais mais uma vez nossa gente é muito divertido eu gosto demais de gravar com vocês e sim bem mais leve né eu acho que Bela Vingança estávamos as duas super tensas e esse apesar da tensão da situação ele tem esses alívio cômicos muito bem explorados e tal eu acho que foi maravilhoso eu me diverti muito mesmo e bom pra fechar né a gente indica que vocês entrem no nosso grupo de Telegram que é conhecido também como o melhor lugar da internet onde você pode conversar sobre cinemas bichinhos de estimação plantas política e muito mais o link pra entrar no nosso grupo do Telegram também fica no post no nosso site mandem comentários pro nosso e-mail contato arroba feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br e o nosso próximo programa votado pelas nossas madrinhas e madrinhos e madrinhas vai ser sobre a cineasta italiana Liliana Cavani mas eu confesso que eu ainda não assisti a nenhum filme da filmografia dela então eu primeiro preciso fazer esse processo pra aí a gente escolher qual vai ser o filme que vai ser abordado no programa então ainda não tá definida exatamente qual vai ser o filme porque a filmografia dela é muito extensa então mas já fica aí o aviso que vai ser sobre Liliana Cavani obrigada pela audiência e até o próximo pesquisa falta em roteiro Isabel Wittmann e Yasmin Evaristo produção Isabel Wittmann edição Domênica Mendes arte da capa Amanda Menezes vinheta de abertura Felipe Aires e locução da vinheta Débora Garcia Tchau 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 Tchau